Glória ao Senhor Jesus Saudar a igreja Rapaz, o Senhor é uma alegria estar aqui nessa Páscoa Trouxe o amor, o carinho dos irmãos em Porto Alegre Da igreja, dos nossos pais Espirituais, nossos pastores Trago o amor da Rosana, da Aurora e do André Principalmente da Aurora Ela fica revoltada quando eu venho pra cá sozinho Ela fica assim né Pai eu quero ir junto E vai dizendo os nomes Nem eu lembro os nomes Ela lembra dezenas de nomes de vocês Das irmãs Principalmente aquelas que dão balinhas escondidas pra ela assim ó Que ela vai né Mas glória a Deus Trago o amor, o carinho da nossa casa E louvo ao Senhor sempre Junto com Sócines e Dani Pela prosperidade dessa obra Pela continuidade Pela perseverança Aleluia na vida de cada um dos irmãos Aleluia Glória ao Senhor Meus amados Multiplicação é uma coisa natural na vida da igreja Às vezes a gente fica com medo né Ah vai uma parte da igreja pra lá Mas tem que dizer Aleluia Tá indo uma parte da igreja pra lá Pra fazer mais discípulos Pra fazer discípulos Este é o chamado do Senhor O Senhor quer enviar a cada um de nós Em nome do Senhor Jesus Aqui meus amados É um lugar de preparação A gente pensa Que o porto É o lugar do navio Não É só um lugar onde ele passa Pra ser abastecido Pra ser preparado Pra arrumar o casco Pra ser limpo E depois Manda de volta Você é um naviozinho Precioso pro Senhor Você está aqui Pra ser preparado Na escola de discípulos Nos cultos Nas reuniões Mas o que nós temos No nosso coração Pra vida de cada um de vocês É que sejam enviados Por todo mundo Pra pregar o Evangelho A todas as nações Que daqui saiam missionários Daqui saiam pastores Pastoras Homens e mulheres de Deus Enviados por Deus Para cumprir a obra E propósito de Deus Em toda esta cidade De Belo Horizonte Em cada bairro Uma igreja Em cada uma dessas cidades Aleluia Uma igreja Levantada por Deus Para a glória do Senhor Com uma liderança De homens fiéis Preparados por Deus Neste lugar Lá da igreja em Porto Alegre Já saíram mais de 80 igrejas Irmãos E a gente pensava Que Deus queria Que a gente ficasse Todo mundo lá juntinho Quando nossos pais Nossos pastores Foram nos preparando Nós éramos todos jovens E ali a gente Foi se casando Uns com os outros E aquele aconchego Depois Os pastores começaram Vum Vai Lá se foi um Pra Salvador Daí aquele em Salvador Estava muito sozinho Pegou outro O melhorzinho da turma Vai ajudar aquele em Salvador Lá foram dois Pra Salvador E assim por diante Foram nos enviando Né? E enviando pra fazer A obra do Senhor Pelo mundo afora Esta é a vida Normal Da igreja A vida normal Da igreja Aleluia Glória ao Senhor Jesus Então prepare a sua vida Meus amados Aleluia Porque a nossa visão Com cada um de vocês É que você seja enviado Por Deus Para cumprir o propósito De Deus Seja preparado Seja discipulado Seja cuidado Aleluia Mas para fazer A obra do Senhor Porque esta é a perspectiva De Deus Para cada um de nós Cada um de nós Deus não quer Que a gente passe A nossa vida toda Como crentes Fazendo parte De um projeto Ouvindo a palavra Estudando Recebendo Né? E nas reuniões Abençoadas Sem ter a perspectiva Da obra total de Deus O Evangelho completo Meus amados Aleluia Ele é ir E ir Com um gol Com um alvo Bem definido Para fazer a obra do Senhor Por esse mundo afora Que amém Fraquinha Amém Glória ao Senhor Jesus Glória ao Senhor É, os que tem mais medo Vão para a África Os que tem um pouquinho mais de medo Vão comigo em junho Para Istambul Na Turquia É uma porta que Deus está abrindo Deus vai abrindo E vamos indo juntos E vai a igreja Glória ao Senhor Jesus Eu digo para o Senhor Senhor, eu sempre quero estar disponível Para ir Porque se eu não Tivesse essa disposição Por certo Eu não estaria aqui Não estaria aqui Deus Eu estaria lá ainda Ministrão louvor Em Porto Alegre Que é uma benção Mas os pastores Sempre disseram Não Vocês vão 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 fazer a obra do Senhor Vão fazer discípulos Glória ao Senhor Jesus Deus já nos deu Só para contar um pouquinho Para os irmãos Sobre o ministério Que Deus tem Me dado A primeira igreja Que começamos Foi com um discípulo Muito amado Chamado Daniel de Souza Ele era meio baixista Tocava baixo Na minha banda Tu nos conheceu Mais ou menos Naquela época Eu vim até aqui Em Belo Horizonte Algumas vezes E aquele moço grande Altão Tocava baixo E E ele um dia disse Eu não quero só ser baixista Eu quero ser discípulo Eu disse Tá bom Então vou cuidar da sua vida Comecei a discipular o Daniel E o Daniel começou a fazer discípulos Lá em São Vicente E começou a ganhar Algumas vidas E com aquelas doze pessoas Ele começou A comunidade em São Vicente Hoje em São Vicente Amados Tem mais de mil e quinhentos irmãos Se reunindo Lá com o Daniel Aquele baixista Glória ao Senhor Jesus Glória ao Senhor Começou ali do nosso ladinho Depois trouxe meu companheiro O Iom Que eu quero trazer aqui Também Para estar juntos E aquela igreja tem prosperado E o ministério do Daniel Depois Deus nos deu Um outro querido discípulo Em Rio Claro E que foi eu e o Daniel lá Para abençoar aqueles irmãos Um casal que estava com muito problema Na sua vida Né? E a igreja estava Tinha praticamente acabado E Deus nos levou lá Começamos a discipular Já faz treze anos A vida daquele querido discípulo Em Rio Claro Depois de Rio Claro O Senhor nos levou Para uma outra igreja Que estava também arrasada Tudo é Eu pego É coisa arrasada Dois pastores Que tinham se dividido Com outros dois pastores E os dois grupos Se acabaram E o diabo tinha colocado A mão Nós fomos ali Com o óleo do amor E o Senhor restaurou Aquela igreja Em Rio Preto Na cidade de Rio Preto Em nome do Senhor São José do Rio Preto E lá também A igreja foi edificada Já estamos com Cento e oitenta irmãos Em Rio Preto Em Rio Claro também Mais ou menos Uns duzentos irmãos Já se reúnem Em Rio Claro Nessa obra Que o Senhor tem nos dado E eu fico andando Por essa Cada uma dessas igrejas Levando a palavra Discipulando Meu maior compromisso Irmãos Não é com Com a igreja A igreja Os pastores cuidam Meu compromisso É com essas vidas Aqui ó Com esses pastores É ver Cada um deles Sendo homem E mulher de Deus Caminhando com Integridade Diante do Senhor Em submissão E amor E eu louvo a Deus Porque sós e Dani São um exemplo Glória ao Senhor Jesus Hoje eu dizia Para Dani Eu me alegro muito Pela vida dos sós Mas eu vi a Dani Crescer mais Do que o sós Ela tinha mais Para crescer Glória a Deus Porque o sós Já era uma flor Bonita né Glória ao Senhor Mas a Dani Não Ela foi desabrochando Desabrochando Como filha No Senhor Crescendo em graça Em autoridade Em vida Então Isso meus amados Nós temos todos Os sós Já está fazendo isso O Daniel Já está fazendo isso O Alexei Já está fazendo isso Cada um desses filhos Vão dar continuidade A obra de Deus E sabe quem vai ficar aqui Ministrando Vocês irmãos Isso mesmo irmã Eu gostei desse nós Diz de novo Quem? Nós Os pastores E as pastoras Que Deus vai levantando Na igreja É essa obra de Deus Eu vi o sós Comigo lá em Dubai E eu profeticei Sobre a vida dele As nações Precisam da tua vida Meu irmão As nações Precisam do teu ministério Da tua palavra Do teu cântico Deus tem levantado Este lugar Como uma base Em nome do Senhor Jesus Queremos ver homens Sendo levantados aqui Homens de autoridade Homens com graça Com palavra Com bênção de Deus Aleluia Para esta obra Continuar nesta cidade E deste lugar Deus levantar Outros profetas Que vão fazer a obra do Senhor Lá em Porto Seguro Lá em outros lugares Onde Deus já começou E nós temos que ter Esta visão amados Esta visão A igreja É um corpo em movimento É um corpo em movimento Só para concluir a história Depois Deus me levou Lá para Brasília Um grupo lá Em Águas Claras Muito precioso Com Alonso E a Cristine Também Dá cinzas Sempre dá cinzas O Senhor vai lá É só coisa falida Aqui não era Graças a Deus Mas Todas essas localidades Estava aquela Era cinza O diabo tinha passado Com o outro Mas a graça de Deus Sempre restaura Amém irmãos? A graça de Deus Sempre restaura Em nome do Senhor Jesus E lá está a obra do Senhor Lá em Águas Claras Também E começamos Já tem uma célula Em São Luís do Maranhão Que está lá Começou Já tem 20 pessoas Em São Luís do Maranhão E essa é a obra Do Senhor Irmãos É a obra normal Da igreja Para onde Deus Quer usar A sua vida O seu ministério Irmãos Este projeto Começa agora Né? Se expandir Aqui para Contagem Em nome do Senhor Jesus A igreja está lá Você está lá É parte Desse ministério Nós temos Comunhão Com tantos irmãos Aqui O reino de Deus Isso aqui não é Meus amados Uma panelinha Não, não Isso é parte Da igreja do Senhor Nesta cidade O projeto Adoradores É parte De um corpo Que Deus tem levantado Já há muitos Anos e séculos Nesta cidade Nós somos Continuidade de Deus Começou lá com Cristo Jesus Lá na cruz Meus amados Páscoa É o início É ali quando começou Jesus Ali com seus discípulos Delegando a eles Este ministério E nós Nossa geração Vai dar E tem que dar Continuidade Para a próxima geração Para os nossos filhos Para esta menininha aqui Em nome do Senhor Jesus E os nossos filhos Nossas crianças Essas crianças Que estavam aqui São o presente São o futuro Da igreja Aleluia Que vão dar continuidade Através Da obra e da vida De cada um de nós E nós temos que Construir essa base A igreja É esta base Sempre Para a próxima geração Em vida E em graça Diante De Deus Jesus em João 13 E o tema desta palavra É a Páscoa de Jesus Ora Antes da festa Da Páscoa Sabendo Jesus Que era chegada A sua hora De passar deste mundo Para o Pai Tendo amado os seus Que estavam no mundo Amou-os até o fim Meus irmãos A Páscoa Não começa com a morte A Páscoa Começa com o amor Com uma declaração De amor Páscoa Somos amados Como igreja Como povo de Deus O Evangelho Sempre que você vê Uma cruz É isto aqui É Jesus amando Igreja não é uma coisa Não existe nada maior Na igreja Do que isto Nós Expressando o que é Jesus O amor Verdadeiro De Deus Neste mundo Jesus o amou Até o fim E aqui fala A história de Jesus Nesta ceia Durante a ceia Tendo já o diabo Posto no coração De Judas Iscariotes Filho de Simão Que traísse a Jesus Sabendo este Que o Pai Tudo confiara Nas suas mãos E Que ele Viera de Deus E voltava Para Deus O que Jesus Está dizendo aqui O que a palavra Está dizendo Jesus sabia O seu lugar Jesus sabia A sua posição Jesus sabia Quem ele era Mas aqui Fala algo Sobre Jesus Versículo 4 Levantou-se da ceia Tirou a vestimenta De cima E tomando uma toalha Singiu-se com ela Aqui tem um fundamento De Deus Fundamento de Deus Para nós Como povo Como igreja É nos Abrir mão Despojar-se De nós mesmos Para realizar A obra Que Deus Tinha para ele Ele sabia Que ele era Autoridade Ele sabia Que ele era O filho de Deus Ele sabia Que ele era O rei dos reis Mas ele sabia Que ele tinha Que deixar Uma marca Uma marca De exemplo Mais profunda Muito mais profunda Até do que Eles estavam comendo Porque a Páscoa Já tinha o significado Do Cordeiro de Deus Ele tomou o pão Ele tomou o vinho Estava ali Diante dos seus discípulos Mas ele Mas no seu espírito Tinha algo mais Que ele queria ensinar Uma marca da Páscoa É isto aqui Jesus se humilhando Despindo-se Eu fico imaginando Os discípulos Quando viram Jesus o mestre Aquele que era O senhor das suas vidas Que tinha feito Coisas maravilhosas Coisas tremendas Tirando Tirando A sua túnica Isso era vergonhoso Era vergonhoso Não é como nós Que vamos para a praia Mas imagino eu Começar a tirar a camisa Que ficar sem camisa Na frente dos irmãos Pegar uma toalha E chegar na frente Dos meus discípulos E começar a lavar Os seus pés O que que vocês Iam pensar irmãos? Mas Jesus fez isso Fez isso Para deixar o fundamento Para a realização Da sua obra Neste mundo Nós temos que Nos despojar De nós mesmos Despojar Daquilo que para nós Tem Até mesmo De coisas Que nos tem valor Como a nossa própria imagem Aqui Jesus está se despojando Da sua própria imagem Depois deitou água Na bacia E passou a lavar Os pés Dos seus discípulos Isto era trabalho De um escravo Sabe quem lavava Os pés dos discípulos? Eram os escravos Para isso tinham escravos Para que eles Quando as pessoas Chegassem E fossem a ceia Né? Os escravos Viam com a bacia Lavavam os pés Jesus disse Vocês tem que ser assim Tem que aprender Lavar os pés Uns dos outros Igreja Meus amados É nós despojarmos De nós mesmos E aprendermos Lavar os pés Uns dos outros E isto é uma atitude Espiritual É uma atitude De amor É uma atitude De reconhecimento De valorização Uns dos outros Meus amados A Páscoa É Jesus valorizando A vida de cada um É agregando valor A vida de cada um De nós Que foi digna A sua vida Foi digna Diante de Deus Por causa de Jesus Jesus dignificou As nossas vidas Para nos apresentar Diante dele Através do seu sacrifício Ele despojou-se De si mesmo Abriu mão Se esvaziou A palavra diz Que ele De si mesmo Se esvaziou Da sua glória Do seu lugar Aqui no capítulo 12 No versículo 32 Jesus falou E eu quando for levantado Da terra Trairei todos a mim Né? Os discípulos Pensavam que era Uma coisa grandiosa Enfim Ele vai ser levantado Como rei Como né? Contra o império romano Todos verão Ao Senhor Não Mas para Jesus Jesus estava falando De outra coisa Jesus estava falando De morte Jesus estava falando De cruz Jesus estava falando De ir para um lugar Onde eles não podiam Ir junto Porque era um lugar De total humilhação E despojamento Dentro do seu coração Será que nós temos disposição De lavar os pés Uns dos outros? Lavar os pés Uns dos outros É você Julgar o seu irmão Com mais honra Meu irmão Tem valor Diante de Deus E tem valor Para mim Um dia nós reunimos Todos os nossos discípulos Em casa E lavamos os pés Deles E foi Uma das reuniões Mais lindas Com os nossos Filhos espirituais E nós E nós não fizemos Aquilo Como uma atitude Religiosa Mas com o significado Verdadeiro De nós Queremos honrar Amar Dizer para cada um deles Que eles tem Um valor Precioso Diante De nós E sabe amados Que isso é uma coisa Eu recomendo para os irmãos Um dia Gerados pelo Espírito Lavar os pés Uns dos outros Com todo amor Lavar os pés Dos seus pastores Às vezes a gente Fica na igreja Criticando Fica né Vendo Ah isso Não pode ser assim Ah isso Podia ser diferente Ou isso Ou aquilo Nosso coração Tem tanta crítica Sabe o que é isso Irmãos É falta de Lavar os pés Uns dos outros Em vez de criticar Lava os pés Dos seus irmãos Em vez Ver alguém sofrendo Vai lá Lava os pés Vai lá Abençoa Uma atitude de humildade Eu acho que Todo marido Um dia Deveria lavar os pés Da sua esposa Não tem nenhum Glória a Deus Nenhum aleluia aqui Nem as esposas Disseram glória a Deus Elas ficaram Na incredulidade Realmente Eu acho Nós vamos fazer Um encontro De casais aqui Olha aqui ó Um projeto Que Deus está me dando Nós vamos fazer Um encontro De casais E nós vamos ver Todos os maridos Lavando os pés Das suas esposas Depois se Deus Mover as esposas Elas façam o que quiser Mas isso é algo Que se aplica Amados No nosso espírito Uns para com os outros Isto é A essência Da igreja Humildade Pensamos que Deus Está formando um povo Maravilhoso Grandioso Que vai dominar Vai conquistar E vai pegar o cajadão E vai sentar Na cabeça do mundo Do diabo Da carne De tudo Vai levantar Isso é Verdadeiro é Mas com o espírito De Cristo E o espírito De Cristo Irmãos É esse espírito De humildade Quanto maior For o homem De Deus Mais ele tem Que aprender A fazer isso aqui Quanto mais Deus delega Força Autoridade Deus delega Ministério Nós temos Que aprender A fazer isso aqui Aprender Despojar De nós mesmos E lavar os pés Uns dos outros Pedro chegou Para Jesus Versículo 6 E disse Senhor Me lavas os pés A mim? E Jesus Respondeu O que eu faço Não sabes agora Compre Compreendeloás Depois Você vai compreender Isso depois Pedro E Pedro Continuou Senhor Nunca me lavarás O pé Porque eles Não se achavam Dignos De Jesus O mestre Jesus O mestre Lavando os pés Jesus Nosso senhor O rei dos reis Ali Naquela atitude De humildade Daí Jesus Disse Algo para Pedro Se eu não te lavar Não tens parte Comigo Sabe o que Jesus Está dizendo aqui Para Pedro Que aquilo Era Era parte Dos desígnios De Deus Para Jesus E que ele Tinha que fazer Aquilo Para mostrar A importância De que Quanto mais Deus te eleva Jesus estava No clímax Do seu ministério Com mais humildade De vida Ele tinha Que viver Mais ele Tinha que expressar Mais ele Tinha que ensinar Aquela atitude De humildade Diante dos seus discípulos Ele já estava ali Prostrado E disse Pedro Você tem que participar Disso E nós amados Nós somos Co-participantes Dessa obra Sabe porque nós Temos uma nova vida Uma vida eterna Porque Jesus Se humilhou Porque Jesus Tomou este lugar E deu a sua vida Por cada um de nós Lá na cruz E Pedro logo Diz Senhor então Mas lava as mãos E a cabeça Lava tudo Porque eu quero Ter parte Você tem parte Com Deus Por causa da humildade De Cristo Jesus Meu amado Nós temos parte Com Deus Porque Jesus Agiu Desta maneira Aleluia Glória ao Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Depois Jesus começa A explicar No versículo 14 Versículo 13 Vós me chamais De mestre E o Senhor E dizeis bem Porque eu sou Jesus Jesus ali Não estava Abrindo mão Da sua autoridade E a igreja Que vive em humildade Diante de Deus E os irmãos Que vivem humildade Uns diante dos outros Não estão Abrindo mão Da sua posição Triunfal em Cristo É como Jesus Não abre mão De ser o mestre E o Senhor Ora se eu Sendo o Senhor E o mestre Vos lavei os pés Também Vós deveis Lavar os pés Uns Dos outros Irmãos Isso aqui é a igreja E a gente Com disposição De lavar os pés Uns Dos outros Lavar os pés Uns dos outros Essa é uma atitude De amor Nós vamos celebrar A Páscoa Páscoa Lembra isso aqui Isso aqui é a Páscoa De Jesus Irmãos Essa foi a Páscoa Que ele Que ele viveu E depois ele se tornou O Cordeiro De Deus Imolado Porque eu vos dei o exemplo Para como eu vos fiz Façais Vós Também Glória a Deus Versículo 17 Ora Se sabeis Estas coisas Bem-aventurados Sois Se as Praticardes Aleluia Senhor Glória ao Senhor Jesus Depois ele fala Do traidor E Jesus Continua Falando Que ele é O eu sou Desde já Vos digo Antes Que aconteça Versículo 19 Para que Quando acontecer Criais Que eu sou Em verdade Em verdade Vos digo Quem recebe Aquele que eu enviar A mim Me recebe E quem me recebe Recebe também Aquele que me enviou Eu fiquei pensando Por que que Jesus Incluiu Já o envio Dos discípulos Nessa prédica E nesta atitude Porque Jesus Estava enviando Seus discípulos Nesta atitude De humildade E com este ensino Já nos seus Corações Vocês vão pelo mundo Vão fazer todas Essas obras Mas em um espírito De amor E humildade Se humilhando Se humilhando Diante De Deus Glória a Deus E no final Desse capítulo Jesus coloca O novo mandamento Versículo 34 Novo mandamento Vos dou Aqui Jesus muda Todo o paradigma Da lei Tudo aquilo Que eles Poderiam entender Do que seria Todos os Desígnios de Deus Tudo o que eles Tinham até então Era a lei de Moisés Mas Jesus Traz aqui Como mandamento Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei Que também Vos ameis Uns aos outros Nisso conhecerão Todos Que sois Meus discípulos Aqui meus amados Vem todo este ensino De amor De humildade De despojamento De abrir mão Da nossa posição Abrir mão Da nossa imagem De tudo E se humilhar Diante de Deus E diante dos irmãos Se tiverdes Amor Uns Pelos outros Páscoa meus irmãos É amor Amém? Páscoa é amor Páscoa é amar Páscoa não é só uma celebração Páscoa é você Receber Esta dose Maravilhosa Do amor De Deus Na sua vida Para continuidade Tudo isso que Deus gerou Falando da multiplicação Meus amados Se não tiver este mandamento Vivo na nossa vida Nada disso tem sentido Porque Porque a Páscoa do Senhor Jesus E terminou aqui E terminou aqui Falando do amor Trazendo um novo mandamento Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos Não é através do louvor Não é através dos sinais Não é através das maravilhas Não é através de nada Que nós possamos realizar como igreja Como o povo de Deus Aqui Jesus diz Nisso conhecerão todos Que sois meus discípulos Se tiverdes amor Uns aos outros Sabe onde começa isso irmãos? Aqui Dentro da igreja E vamos mais Sabe onde começa isso? Ali dentro da tua casa Começa na vida No relacionamento Entre marido e mulher Esta atitude de amor E de humildade Tudo isto que Jesus ensina De lavar os pés De se humilhar É na nossa casa Ali É o primeiro lugar Que Deus quer ver Humildade na nossa vida Ali Um espírito de humildade De amor De lavar os pés De servir Isso fala De serviço meus amados E depois isso se estende Com força e poder Para a vida da igreja Nós aprendermos a servir Uns aos outros Sermos uma igreja Que serve Que aprende a servir Aprende a servir os teus irmãos Aprende a servir os necessitados Aprendermos a servir Amém A os velhos Os que estão carentes Aprendermos a servir De todas as maneiras Meus irmãos O Senhor quer Uma outra expressão de serviço Porque nós vivemos Num mundo Que ensina Que todos Têm que nos servir E muito Do que é A igreja Hoje É gente Querendo receber Ah eu vou lá Para receber Minha benção Ah a igreja serve Não Uma igreja Que não me dá nada Eu vou para outra E assim Porque as pessoas Querem ser servidas Querem só receber Querem se encher Querem um lugar Que sejam agradáveis Que cante do jeito Que elas gostam Que o pastor Fale do jeito Que elas gostam Que o tipo de palavra De ensino Sem nenhuma demanda Não esse negócio De servir Não é comigo não Pastor Eu estou aqui Eu estou cansado Eu vim aqui Para ser abençoado Não meu irmão Você está Totalmente errado Deus vai te abençoar Mas a tua função Aqui dentro É esta aqui É servir É se despojar Da tua capa É te despojar Da tua formosura Né Para servir Para viver A vida de Jesus Para ser como Jesus Nós temos cantado Eu quero ser Semelhante a Jesus Tira a capa Meu irmão Vai lavar os pés Dos teus irmãos Vai lavar os pés Isso é discipulado Sabe o que é Discipulado irmãos? É gente Que ama Gente E está disponível Para lavar os pés De gente Isso é discipulado A escola de discípulos É ensinar você Fazer isso Viver a vida de Jesus Viver a vida Do Senhor Jesus O discipulado Não é você aqui Reunido na escola De discípulos Isso é uma partezinha Do discipulado O ensino Mas o verdadeiro Discipulado Segundo Jesus É você fazer Essa obra É dar a tua vida Por outras pessoas Páscoa É um Cristo Maravilhoso Rei dos reis Senhor dos senhores Cordeiro de Deus Que tirou o pecado Do mundo Que deu a sua vida Por outras pessoas Por isso ele chama Nós Para darmos Nossas vidas Uns pelos outros Não há maior amor Do que este Do que dar a vida Pelos seus irmãos O meu mandamento É este Que vos ameis Uns aos outros Assim como eu Os amo Vos amei Ninguém tem maior amor Do que este De dar alguém Mão Água e toalha Estou quase Lavando os pés Aqui hoje Não sei se o senhor Não quer fazer isso aqui Um grande mover De lavarmos os pés Uns dos outros Mas É despojando Mas é despojando de nós Mesmos irmãos Despojando Abrindo mão Honrando Eu fico pensando Irmãos O que isso gerou No coração Dos discípulos O próprio Jesus Agachado Na frente Na frente de cada um De nós Lavando os nossos pés Meus irmãos Que coisa linda Irmãos Você tem essa disposição No seu coração? Hein? De lavar os pés Hoje quando nós Tomarmos a ceia Quero que os irmãos Lembrem dessa palavra Essa foi a palavra Que Deus me colocou aqui Quando as crianças Começaram a cantar Não é uma pregação É um compartilhar Do meu coração Pro coração Dos irmãos Para que esta igreja Seja firmada No fundamento certo Do amor E do serviço Glória a Deus Eu vou terminar Antes de nós Servirmos a ceia Cantando um cântico Que eu compus Lembrando Disso aqui Que é servindo Nas pequeninas coisas Que nós expressamos Verdadeiramente Aquilo que é Jesus Amém Quando eu olho Pra mim mesmo Ó com falho ainda sou Sei o quanto ainda preciso Expressar o teu amor Sei o quanto ainda preciso Quero olhar com os teus olhos Quero olhar com os teus olhos Quero aprender Servi-los Servi-los Porque dar é bem melhor Com a água e a toalha Com a água e a toalha Tu nos deste a lição De um padrão que nunca falha Pra viver em comunhão Repartiste a tua vida Transformou-a em vinho e pão Quero repartiste a tua vida Quero repartir a minha Pra viver em comunhão Pra viver em comunhão Teus irmãos Quero convidar os irmãos Quero convidar os irmãos Ficarem de pé E termos um tempo De expressar o amor De você chegar perto de alguém E expressar o seu amor Nesta Páscoa Podemos nos mover Talvez ser o líder O líder da tua casa Tua esposa Teu marido Teu pastor Pode sair do seu lugar Vai pertinho de alguém E diz meu irmão Eu quero aprender A lavar os teus pés Eu quero servir a tua vida Eu quero te amar Mais do que estou amando Eu quero esse padrão De Jesus Pra minha vida Transformou-a em vinho e pão Quero aprender Com amor aos meus irmãos Não viver para mim mesmo Eu preciso aprender Lembrei Isto só será possível Quanto eu mais te conhecer Eu quero repartir A minha vida Transformou-a em vinho e pão Quero repartir A minha Em serviço aos meus irmãos Eu quero ir para mim mesmo 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 Eu quero ir para mim mesmo